Elimine as pendências pra ficar mais motivado, pra ficar mais entusiasmado. Você vai ver como sua vida melhora a partir daí. E se você tem muitos pensamentos negativos, é hora de mudar. Você é aquela pessoa que só reclama, é hora de mudar. Ganha uma rosa e fala, nem pra tirar o espinho, desgraçado. Pensou no espinho da rosa, não olhou nem a beleza. Sempre tem alguma coisa pra reclamar. Ah, mas hoje tá sol, né? Nossa, que calor. Aí está chovendo. Nossa, hoje tá chovendo, hein? Olha que tempo. Tudo reclama. Começa a olhar o lado bom da vida. Começa a olhar a rosa e não o espinho. Começa a olhar as coisas boas da vida, que seu olhar diferenciado vai fazer você feliz. Se você anda pela rua e olha uma casa, fala, nossa, precisa pintar essa casa, tá feio, hein? Olha o mato.